E vai daí que elas tão muito ansiosas pra esse nosso próximo confronto. Tão ansiosas com razão, Fogueta. Afinal de contas, a Superdição, ela faz parte, sim, do nosso CBLOL. E as herdeiras da tradição tão sempre presentes aqui com a gente, toda rodada, né, Lopão? Tão aqui, ó, marcando presença rodada após rodada. Toda rodada, fazer a entradinha ali do palco, quando tá com a p...